Um dos acessórios mais incompreendidos no universo do tiro, seja ele com armas de ar ou armas de fogo, é este acessório aqui, o monte de absorção de impactos. E esse vídeo procura esclarecer todos esses detalhes para que você tenha então a noção exata do que faz o monte de absorção, do que ele se propõe e da função dele e a importância dele no tiro. Se você quer saber, conhecer um pouco mais, permaneça nesse vídeo até o final, porque vai valer a pena com certeza. Boa tarde meus amigos do Youtube, tudo bem com vocês? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o 06, o doutor Ayata, para trazer um vídeo procurando esclarecer os detalhes mais importantes sobre esse acessório aqui, o monte de absorção de impactos nas nossas armas. A engenharia mecânica, devido a sua complexidade ao desenvolver máquinas e equipamentos, ainda não conseguiu eliminar o impacto entre peças ou blocos. foi pensando em minimizar os efeitos que o impacto traz, que no tempo das carruagens, inventaram os primeiros meios ou métodos ou mecanismos de absorção de impactos e fez grande sucesso. As armas são divididas em algumas categorias, como estamos falando de armas de ar e armas de fogo. A categoria na qual elas se inserem é a categoria das armas de arremesso. Por quê? Porque eu não uso a arma para atingir o alvo com a própria arma. Eu uso a arma para arremessar um projétil que vai atingir o alvo atendendo o meu propósito. Então ela é uma arma de arremesso que comumente é chamada de tiro. Como o disparo de uma arma entra na mecânica do movimento dos objetos? Devido às leis da física, diversos efeitos colaterais começam a acontecer na arma. Entre eles podemos citar fadiga térmica, movimento de torção, no caso das armas de cano raiado, movimento harmônico, que é aquele movimento de vibração que se vê sobretudo no cano, quando de um disparo, com ênfase entre todos esses malefícios para o recuo e a vibração. Popularmente chamado de coice da arma ou salto da arma, o recuo é extremamente prejudicial à precisão e à própria arma muitas vezes. Porque ele tira a harmonia do conjunto, o equilíbrio do conjunto e produz mudanças na arma que fazem com que, em detrimento do recuo, a cada novo tiro você tenha que reposicionar a arma e fazer uma nova visada. A vibração incidente numa arma quando de um disparo é um dos efeitos mais nocivos à arma e aos agregados que uma arma pode suportar. Porque essa vibração faz com que haja uma perturbação tão grande no conjunto arma e acessórios que chega a mudar o torque de parafusos e de porcas. A vibração vai fazendo com que esse torque vá se perdendo, com que o parafuso comece a voltar atrás. E daqui a pouco o parafuso estava apertado com 51 kN, uma porca já está só com 45 kN e algumas vezes chega até a bambear. Isso se dá devido ao movimento que tem amplitudes e frequências diferentes ao longo de toda a arma, sendo que aqueles de menor amplitude e maior frequência são os que mais bambeiam as armas na hora do disparo e isso só acontece porque as armas vibram quando são disparadas. Esse conjunto de efeitos colaterais de um disparo se dissipam de formas diferentes em cada arma. Porque para que o recuo seja menor, a vibração não seja tão forte e se está vinculado, por exemplo, a massa que essa arma tem no seu conjunto todo, quanto ela toda pesa, que grossura tem o cano, qual é a potência com a qual essa arma está colocando esse projétil em movimento, quais são as condições ambientais, se de calor, se de frio, de forma que cada arma tem um tempo diferente de recuperação desses efeitos nocivos até aqui descritos. O grande problema é que, ainda que esses efeitos durem milésimos de segundo, centésimos de segundo, é duração suficiente para colocar em risco instrumentos óticos que são agregados às armas, como lunetas, como lunetas, reddotes, ponto lasers, miras holográficas e afins. É aí, então, que entra a necessidade de um monte de absorção. A função de um monte de absorção é executar a preservação da integridade física e funcional dos equipamentos a ele acoplados. Ou seja, uma vez que você põe um monte de absorção e acopla um equipamento a ele, ele vai manter a integridade daquele equipamento a ele acoplado e a funcionalidade, ou seja, a precisão ótica, a precisão dos ajustes, porque sobre ele incidirá dos efeitos colaterais nocivos a esses equipamentos e pouco sobrará para os equipamentos. Levando com isso a você ter a possibilidade de usar esses equipamentos em armas que antes os destruiria dentro de um tempo muito curto ou reduziria a vida útil deles, sem manutenção, por um tempo muito curto. Esta é a mágica que ele faz. Não é função de um monte de absorção trazer maior precisão ao instrumento que você coloca nele. Ou seja, coloquei a luneta no monte de absorção, agora ela vai ficar mais precisa do que ela já era. Não vai. Se ela não tinha correção de paralaxe, ela vai continuar sem correção de paralaxe. Se ela não tem uma ótica boa, você vê um objeto a 100 metros de distância, o monte de absorção não vai melhorar a ótica dela. Portanto, o monte de absorção não vai te fazer melhorar os detalhes do equipamento que você colocar nele. O monte de absorção também, ele não é responsável, não é papel dele. Fazer com que a sua arma vibre menos ou recue menos. Embora ele vai agregar um pequeno peso a ela, é insignificante em termos de dissipação da vibração e do recuo incidente na arma. O monte de absorção não vai corrigir suas deficiências na visada. Se você faz uma visada na luneta sem tirar o offset da luneta, o monte de absorção não vai corrigir a sua visada sem responsabilidade sua. O monte de absorção não vai corrigir erros e distorções na montagem da luneta. Se você monta a luneta com o retículo meio tombado, o monte de absorção não corrige isso. Isso é coisa que você tem que fazer. O monte de absorção não faz com que o seu reddote não tenha paralaxe se ele não é de boa qualidade. Ele vai continuar tendo paralaxe se ele já não tinha antes do monte de absorção. Ou seja, esse agregado, esse equipamento, ele vai dar o melhor que o seu equipamento possa fornecer como o melhor. Se a sua luneta é de excelente qualidade, ele vai manter essa excelente qualidade de forma funcional, alinhada a cada disparo e preservado. Mas se o seu equipamento não é bom, você vai continuar tendo o equipamento que te induza a erros, apesar de ter agregado a ele um monte de absorção. O trabalho do monte de absorção é mecânico. É absorver recuo e vibração. Não é milagroso para dar mais ótica ou melhorar a ótica ou mais precisão ou um retículo melhor. Não é humano para fazer com que fundamentos de tiro melhorem porque você colocou ele. Mas se você tem o seu equipamento, a tendência dele é te entregar tudo que o seu equipamento pode te ofertar, preservando o seu equipamento e preservando o alinhamento e os ajustes dele. O atirador tem uma luneta. Ele colocou essa luneta na sua arma e deu 500 disparos sem usar um monte de absorção. Alguns equipamentos ali dentro cederam, criaram folgas. Aí o atirador põe um monte de absorção. A luneta vai te induzir a erros, não porque um monte de absorção fez isso, mas porque ela já estava comprometida a 100% do seu funcionamento, pelo tempo que você usou o sem monte de absorção. Ele não vai consertar a sua luneta. Ele vai evitar que a fadiga que vem sobre ela, e quando eu falo luneta, falo todos os demais acessórios, reddotes e tudo mais, ele vai fazer com que esses danos não continuem incidindo com tanta velocidade, ou até parem de incidir. Mas se o equipamento já tinha avaria e danos, ele vai continuar com aquelas avarias e danos. O retículo vai movimentar um pouquinho, vai sair um pouquinho fora, porque esses danos não foram ocasionados pelo monte. Foram ocasionados pelo tempo que você usou esse equipamento sem usar o monte como agregado para preservá-lo. Lembramos que o monte de absorção é um acessório, não é nativo, não é manobloco com a arma. Então ele precisa ser montado sobre a arma. E existe uma forma correta de montar, que já vem no manual do fabricante quando você compra. Então observe a forma correta de montar. Observe o torque indicado para cada parafuso. Observe todos os detalhes. Eu tive um caso aqui na minha cidade em que o atirador montou o monte invertido. Ao invés da molinha estar para trás, ela estava para frente. E ele reclamava que não acertava. E custou-se convencer de que ele tinha montado errado. Então a correta montagem que leva em consideração a posição, o torque dos parafusos, a distância para o alívio de olho correto da luneta, é essencial para que o seu monte dê os resultados que você espera. Dez entre dez dos atiradores que eu conheço buscam precisão. Mas alguns atribuem precisão ao trabalho do monte de absorção, da luneta, do reddote. Eles podem inferir imprecisão se forem de má qualidade ou se estiverem desregulados, podem. Mas se forem de boa qualidade e estiverem regulados, eles só melhorarão a precisão. Existem algumas coisas que os atiradores não gostam de admitir. Mas é responsável por 99.9% da imprecisão nos tiros. Que é a qualidade da arma. Um monte de absorção não vai fazer uma arma ruim atirar melhor. Porque ela foi feita numa qualidade que ela não agrupa mais do que aquilo. Você pode pôr qualquer coisa nela, um quilo de ouro em cima dela, que ela vai continuar assodando aquele agrupamento. Qualidade da munição. Do mesmo jeito, se a munição não é boa, você não vai agrupar, ainda que você prenda essa arma numa morsa, porque a munição é ruim. E, por fim, taxa de dispersão da munição. Toda munição tem uma taxa de dispersão. O fabricante já diz, olha, por melhor que ela seja, a 100 metros, ela vai fazer um grupo de não muito 5 centímetros, porque ela se dispersa. Por melhor que ela seja, porque não existe munição perfeita. Para vocês terem ideia, uma munição de altíssima qualidade de sniper, a 2 quilômetros, cerca entre 2 e 3 quilômetros, tem uma taxa de dispersão de 4 metros. porque é natural, porque munição não é uma coisa extremamente perfeita, mesmo que ela trafega em climas, umidade, ventos diferentes a cada instante. Não existe uma receita de em qual arma você vai usar, mas existe uma máxima para todo mundo que investe em equipamento de qualidade. Você não tem coragem de colocar uma luneta de 12 mil reais sem o mecanismo que a preserve. Porque você não vai estragar a sua luneta. Então depende do critério de cada pessoa e do valor do que você põe. Eu uso em todas as minhas armas, independente da potência. Porque eu tenho lunetas mais caras para mim, embora populares para muitos, mas que me custaram muita economia, que eu não quero que ela sofra nenhuma avaria, mesmo estando em uma arma com 40 quilos de gás só. Então vale a pena para mim investir um pouquinho no mundo de absorção e saber que o meu equipamento vai estar preservado, que ele não vai estragar. Então isso aí vai do bom senso de cada pessoa. Eu quero encerrar o vídeo aqui falando desse monte aqui, que é um monte de absorção da Scope Angel, que é hoje o melhor que eu conheço. Eu não estou dizendo que é o melhor que existe. Eu não conheço todos os que existem. Mas dos que eu conheço, já experimentei, já usei, esse é o melhor. Está nas minhas armas, todas, quem atira comigo aí sabe disso, desde armas de 40 quilos de gás, porque a minha de 35, eu uso só para mirar aberto, para colar de papel a 10 metros, mas a partir daí, até as minhas com gás de 75, 80 quilos. E ele deu conta ao longo desse tempo todo delas, sem deixar que as minhas lunetas sofram qualquer tipo de avaria. ele as preservou e manteve a precisão. Não tive problema de imprecisão. Mais uma vez vou dizer, todo mundo que atira comigo aí é testemunho do que eu estou dizendo aqui. Nós vamos para torneios, todas as minhas armas, tem um monte de absorção Scope Angel. nunca tive problemas, mas montei corretamente, obedeci todas as especificações e uso sem nenhum problema. E se você quiser uma indicação de um bom monte, de um monte que vai resolver seu problema, use o Scope Angel. e você vai, com investimento pequeno ou médio, preservar bem seus equipamentos. Esse vídeo foi produzido em função de diversos questionamentos do canal. Eu espero que ele oferte respostas. Eu não estou aqui querendo emplacar um produto. Eu estou querendo melhorar a sua vida como atirador. Eu estou querendo contribuir para a precisão do tiro daqueles atiradores que a buscam. Eu estou querendo te dizer que você hoje pode comprar uma luneta cara e põe em cima da sua arma com equipamento desse. Ela vai ser preservada. ou ter a vida útil extremamente prolongada. Porque, às vezes, luneta estraga com queda. Acho que vale muito a pena. Acho que é essencial. E até penso, e já disse isso em lives e em outros momentos, e vou dizer aqui para finalizar, que os fabricantes deveriam todos já fornecer a arma ou a luneta com um monte de absorção de qualidade para você. Agradeço terem assistido. Muito obrigado. Agradeço terem assistido. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto